O que será que o ano 2023 trará para todos nós? Fica aí até o final e vem as energias desse ano para a gente. 2023 é o ano 7 da numerologia. O ano 7 ele vem carregado de transformações, vem com muita evolução e muito aprendizado. É um ano se aproximando do final do ciclo de 9 anos. Ou seja, as coisas vão começar a se resolver. Ciclos vão se fechar para que novos ciclos apareçam. Então, precisamos estar atentos porque surpresas surgirão nesse caminho. Para aqueles evoluídos espiritualmente, a sorte vai trabalhar a seu favor. E 2023 será um ano muito mais lento do que o normal. Você vai sentir o tempo passar muito devagar. E o que é importante para você aproveitar cada segundo, a vida amorosa vai pedir reflexão, vai pedir tolerância e compreensão do outro. Talvez você precise de um espaço maior para si mesma. Você pode até sofrer com isso, mas vai ser muito importante. Respeite seu momento de olhar para dentro de você mesmo. Fazendo isso, você vai aproveitar profundamente o que o ano 7 te pede. É um ano que vai pedir um monte de nós, mas que também trará muitas coisas boas. Por isso, não pule etapas. Respeite tudo o que o ano te pede. E vai ser muito importante ver cada momento. E bom 2023! Quai, seu app de vídeos curtos.